Olá amores, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui para o nosso canal e eu convido você que ainda não é inscrito a estar se inscrevendo e não esquece de ativar o sininho de notificação para você ser notificado toda vez que eu postar um vídeo novo, assim você não perde nenhum, né gente? E eu quero a sua companhia aqui, viu? Ó, e deixe seu joinha, deixe seu comentário aqui embaixo depois de assistir o vídeo. Gente, hoje é um vídeo mais que especial, como todos sabem, a minha irmã teve um problema, né? Que ela pegou esse vírus que tá aí, que todo mundo sabe o que é e ela ficou 14 dias entubada, mas pra honra e glória do Senhor Jesus, ela saiu do hospital e eu tenho esse vídeo do dia que ela saiu. Eu acho que depois que ela saiu do coma, não demorou muito, acho que na mesma semana que tiraram ela do coma induzido, já deram alta pra ela e eu tenho esse vídeo, gente, tão emocionante dela chegando na casa dela. A minha família tava toda lá esperando, infelizmente eu não pude estar, porque eles moram no Pará e eu moro aqui em São Paulo, mas eu fiquei tão feliz e grata com como que vocês se comoveram, né? Com a situação e eu pedi oração pra ela, muita gente orou, gente, muito obrigado. E é isso que Deus quer de mim, é isso que Deus quer de você, que nós nos preocupemos um com o outro, porque nós somos todos irmãos e é isso que a palavra de Deus nos fala. Amai uns aos outros como eu os amei, né? E o amor de Deus por nós é infinito, por mais que nós não mereçamos, Ele nos ama infinitamente e pela sua misericórdia e pela sua infinita bondade e graça, Ele sempre tá nos ajudando. Por mais que nós não sejamos merecedores, mas Ele tá ali sempre nos ajudando, né, gente? E deixa de muita conversa e vamos conferir o vídeo, gente. Espero que vocês gostem do fundo do meu coração desse vídeo, foi muito emocionante. Eu chorei igual uma louca aqui nesse dia, aí eu não poderia deixar de dividir, né, essa emoção da gente ao receber ela. Vou mostrar agora pra vocês esse vídeozinho, gente. Espero que vocês gostem, tá bom? Deixe seu comentário aqui embaixo se você gostou do vídeo, então, ó, beijos e fica com o vídeo. Gente, agora eu vou pôr um trechinho do primeiro vídeo chamada que foi feito lá do hospital quando ela saiu do coma pras filhas dela, tá bom? Oi, mãe! Como a senhora tá, mãe? Eu tô contando a saudade, mãe. Aqui tá tudo bem. A luz tá aqui do meu lado, não quer aparecer, tá com vergonha. Oi, mãe! Mãe, aqui tá todo mundo, mãe, regando pela senhora. Senhora, não se preocupe comigo, eu tô bem, a senhora tem que melhorar. Logo, logo a senhora vai sair em casa. Tchau, mãe! Tchau! Tchau, mãe! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto